Bom, agora vamos falar sobre labels do perfil. Abrindo o arquivo 5.4 labels perfil, nós temos já os nossos perfis feitos, eles estão compatíveis com as cotas, conforme eu expliquei na aula anterior, porém o que a gente vai fazer agora é entender esses labels, como é que eles são feitos e adicionar alguns labels interessantes dentro da minha caixa de perfil e também eu vou adicionar um label de perfil, porém no alinhamento horizontal. Então, primeiro a gente vai verificar aqui alguns labels dentro da minha caixa de perfil. O primeiro, eu vou abrir um pouquinho mais a caixa aqui, a gente vai falar mais sobre o perfil, depois a gente reparte novamente ali, maior. Na caixinha do perfil aqui, a gente tem aquilo que a gente chama de bends, que são as réguas de informações do perfil e também do alinhamento horizontal. O que a gente vai fazer aqui? É mudar essas cotas. Lembre que a gente tem as cotas de terreno e cotas de projeto. Agora a gente tem o projeto aqui, porém o que ele está nos indicando é a mesma cota entre o terreno e o terreno também. Então eu preciso mudar isso. Como é que eu faço para mudar? Eu seleciono a caixa do perfil, botão direito, Profile View Properties, vou na abinha Bends, vou abrir um pouquinho aqui, é o seguinte, aqui é cotas, tem cotas terreno e cotas projeto. Então eu vou vir aqui, o Profile 1 seria o terreno e o Profile 2 seria o projeto. Então eu venho aqui e mudo para Grade 1 a 1, a estaca não precisa mudar, somente as cotas e aplico. Aplicando, você já vê funcionando aqui o Label, ele mudou. Vou fazer isso em todos, vou fazer de uma forma mais rápida aqui, para aplicar o mesmo comando novamente, é só selecionar a caixa de perfil e clicar na barra de espaço, ele já aplica o comando novamente. Grade, Grade novamente aqui. Então, feito isso, agora a gente vai visualizar aqui como é que faz a questão dos Labels Independentes, o que seria esses Labels Independentes? Se eu quiser saber a estaca exata desse ponto e uma cota, eu venho aqui, seleciono a caixa do perfil e eu tenho aqui, Add View Labels. Então eu vou pedir aqui, Station and Elevation, clico e eu posso correr. Ele corre em relação ao meu perfil e eu quero exatamente nesse ponto, eu dou um End Point aqui, eu quero essa cota. Então eu tenho aqui a estaca e cota. Tem um Label já pronto para isso. Se eu quiser modificar esse Label, como é que eu faço? Simples, seleciono o Label, botão direito, Edit Label Style. Ele tem esse estaca e cota, eu vou modificar o que eu quero. Eu quero que, em vez de deixar esse Label em pé, eu quero ele deitado. Então eu vou editar ele, vou em Layout, a linha, a linha tá 90, eu vou colocar 0, vou dar o OK e vou verificar como é que tá ficando. Bom, vou tirar o End Point, eu quero que esse Label, ele amarre aqui, daqui em diante. Então eu vou editar novamente aqui, a linha, ela está ancorada aqui, até tá ancorada de uma forma errada, ele teria que tá aqui no centro, então, Middle Center, tá, é... Vou dar o Apply, vou no Drag State aqui, vou diminuir um pouco o tamanho dessa linha, ficar pra 20, melhor, tá, então ele veio aqui para nós, tá, se eu vier pra esse lado e a linha começa a atrapalhar, ou você usa esse Maiszinho aqui, ele vai criar um... um vértice, ou você clica no balãozinho, ele vai desmembrar, ele vai jogar, tá, aí se você utilizar, ele vai tá aqui, tá, eu posso simplesmente selecionar esse Label, dar um copy e mover pra onde eu quiser, ele já me dá aqui a estaca e a cota, tá, é... outro Label interessante, que seria um Label independente, seria, selecionar novamente, tenho aqui o Deep, que seria, é, em relação a altura ou caimento, tá, então eu quero saber a altura, vou dar um Int, desse ponto a esse ponto aqui, tá, ele vai me falar que ele tá numa inclinação vertical, porém eu quero mudar esse Label, Properties, vamos ver se tem um Label já pronto aqui, de altura, é... só temos declividade, metro por metro e porcentagem, então eu vou, nessa declividade aqui, eu vou dar o Label Properties, e vou Create and Eat, Copy, Current Selection, então, o que eu vou colocar H, e eu venho aqui, é, distância entre dois pontos, slope length, é, point elevation minimum, point elevation, ok, seria, se não me engano, seria esse aqui, não, então não é, vou editar aqui, seria a distância, isso aqui seria a distância horizontal, então vamos, grading, point elevation entre um ponto e outro, tá aqui, o H de 62, tá, então, pra verificar se esse Label é correto, eu vou colocar entre duas gradezinhas, tem que dar um, deu um aqui, tem um metro aqui, tá, e aqui ele vai dar zero, porque é a distância, seria outro Label, tá, então, aqui eu posso configurar um Label de altura, e também posso configurar Label de distância e de caimento, então, de caimento eu já tenho aqui, declividade, aí eu quero saber a declividade desse ponto a esse ponto, 2%, tá, então, agora, em relação ao Label, né, que a gente já tem aqui pronto, que é do, do Kit Brasil, tá, então, nesses Labels, a gente vai vir, selecionar um desses Labels, botão direito, Edit Labels, em Edit Labels, é, eu tenho o seguinte, eu já tenho já aqui, tá, declividade e distância, seria esses daqui de baixo, Grade Break, que seria PIs ou, PVIs, desculpa, ou início e final, é, curvas convexas, curvas côncavas, e ponto alto e ponto baixo, tá, então, eu tenho aqui um ponto baixo, ó, PB, estaca e a cota do PB, tá, então, se você precisar alterar qualquer um desses Labels, colocar numa, numa forma que você queira, é só ir, selecionar, né, aqui em Edit Label, e você pode transformar conforme a sua template, ok? É, agora, vamos criar um Label, né, que vai relacionar esse ponto baixo aqui, ó, tá vendo, ponto baixo da rua 1, da, destaca 12 mais 9, seria, mais ou menos aqui, né, 11, 12, por aqui, mais ou menos, ele vai nos indicar o ponto baixo dentro do meu alinhamento, então, conforme eu vou alterar aqui, ele altera aqui também, tá, então, como é que é feito isso? seleciona o alinhamento, botão direito, Edit Alignment Label, e eu vou adicionar agora mais um Label, que é uma relação entre perfil e alinhamento, então, eu venho, Type, Profile Geometric Point, tá, e vou adicionar, seleciono um perfil que eu quero que ele, é, acompanhe, que seria o Grade Rua 1, e aqui, eu vou fazer o seguinte, eu só quero, pegar os, os pontos baixos, só ponto baixo, tá, então, a gente vai ter só ponto baixo, e vou adicionar mais um, novamente, nesse Standard, depois a gente altera, Grade Rua 1, somente pontos altos, então, somente pontos altos, tá, então, eu tenho aqui, ponto baixo, e ponto alto, vou dar um OK, só pra vocês verificarem, aí tem aqui, ó, ponto baixo, ponto alto, mas, eu gostaria de colocar um símbolo, aqui, de ponto baixo, e um símbolo, aqui, de ponto alto, tá, então, como é que é feito isso? Primeiro, eu vou criar um símbolo, rapidinho, aqui, de ponto baixo, vou pegar aqui, F, estaca, F, H, Z, estaca, PoliLine, Portogonal, Width, de 2 para 0, aqui, vou dar um Mirror, esse aqui, seria, pra ponto baixo, vou copiar aqui, Copy, esse, seria, pra ponto alto, tá, então, eu tenho, ponto baixo, e ponto alto, mas, ainda, ele não virou, um bloco, eu preciso criar, isso aqui, um bloco, então, eu dou, B, de bloco, eu vou colocar, ponto, vou colocar, B, aqui, ela, especifica um ponto, seria, o meio, aqui, e, seleciona os objetos, esse aqui, seria, os pontos altos, tá, ou, novamente, um bloco, agora, um ponto, baixo, especificar um ponto, selecionar os objetos, ok, eu tenho, ponto alto, ponto baixo, posso, deletar isso aqui, agora, eu vou alterar o meu label, novamente, seleciono, um alinhamento, ponto, edit element label, ponto baixo, né, que foi o primeiro que a gente pôs, aqui, ó, low point, vou editar isso aqui, copy current selection, e, ponto, baixo, vou vir aqui, no layout, aqui, já, a indicação, vou voltar aqui, pra mostrar, aqui, pb, e a estaca, né, a estaca, tá, numa estaca, americana, não, tá, de 20, então, vou lá, de novo, copy current selection, ponto, baixo, geometry point station, eu vou colocar, station index format, ok, vou colocar aqui, para eu poder visualizar, o que eu faço, geometry point, tá, ponto alto, e ponto baixo, então, aqui eu tenho, ponto baixo, eu vou adicionar, tem a linha, e vou adicionar, agora, um bloco, então, vem bloco, seria o ponto baixo, então, eu procuro, pb, ok, tá ali, ó, pb, se eu quiser, aumentar um pouquinho mais, desse bloco, a minha linha, eu gostaria que ela chegasse, exatamente, um ponto, e vou colocar, tamanho de 30, então, então, ok, aplico, tá lá, o símbolozinho, agora, eu vou fazer para o ponto alto, edita, copy current selection, na verdade, eu posso até selecionar o ponto baixo, fica mais rápido ainda, copy current selection, ponto alto, layout, eu vou selecionar o bloco, e somente mudar, ponto alto, ok, ok, aplico, tá lá, ponto alto, tá, estaca, 6, 6, mais 18, tá vendo, e aqui também, bom, feito isso, eu posso aplicar para todos os meus perfis, né, para todos os meus alinhamentos, então, seleciono aqui, eu vou novamente, label style, eu vou salvar esse set, aqui, save, label set, vou colocar, labels, alinhamento, PABB, ponto alto, ponto baixo, e aí, está com o final, tá, então, só para eu diferenciar, dou ok, vou no meu outro alinhamento, edit label, import, label alinhamento, então, o primeiro que ele pergunta aqui, então, sempre vai ser o grade, sempre vai ser o grade, ponto alto aqui, tá, vamos verificar se é realmente o ponto alto, pelo perfil, nós está com a 10, 10 mais 18, como é que funciona esse label, vou mudar aqui, ó, mudou lá para mim, mudou aqui, tá, então, você vai poder indicar o ponto alto, ponto baixo, em relação, ao seu alinhamento, também, tá, e isso é um label, de alinhamento, junto com o label de perfil, ok, então, faça isso nos próximos alinhamentos aqui, e, a nossa etapa de perfis, e é, labels de perfil, acabo por aqui, e a gente, vamos continuar, para a próxima etapa, ok, obrigado. e aí,